Vídeos de realidade, passando na sua timeline Vídeos de realidade, passando na sua timeline Time, 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 time Vocês não tão entendendo o que que é esse cabelo Mãe, miga, a gente tá entendendo porque tu nunca vem com cabelo bonito Tu sempre vem com cabelo já agaçado Pra depois tu fazer a transformação junto com a gente Quem não te conhece que te compra, né Vandes? Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então é isso mesmo, menina Como vocês já entenderam, a gente vai fazer alguma coisa A gente vai aprontar alguma coisa no nosso cabelo, né O meu cabelo já é patrimônio público Ih, amigas, o que que eu pensei? Quero muito, muito fazer vídeo de teste aqui com vocês Vou voltar a fazer vídeo de teste, já tem um tempo que eu não faço E eu tô aqui com um produtinho que eu quero muito testar com vocês E aproveitar que eu vou ter que lavar o cabelo mesmo Vou arrumar junto com vocês porque eu já dou dica, né E deixa eu mostrar aqui pra vocês a estrela do vídeo, né Qual é o lindinho, qual é o lindinho Que a gente tá postando tudo nele pra poder deixar o cabelo bem bonito E aqui está a nossa amiga que vamos testar Que é esse potão deste tamanho aqui Da linha SOS Hidratação Que é uma linha que foi reformulada Assim, ela é uma linha meio que nova agora Com uma composição mais punk, mais top E a gente vai testar essa máscara hoje Então se quiser conferir É só continuar assistindo o vídeo Meu Deus, que horror Cheguei Peraí Tô com uma máscara na mão Pronta pra testar Como eu falei pra vocês, ela se chama SOS Hidratação Máscara concentrada Bioreconstrução fortalecedora E ela é rica em proteína do ovo Queratina e colágeno E aí ela promete cabelos mais fortes Regeneração da estrutura capilar E reposição de proteínas Então claramente a gente vai ter aqui uma reconstrução Eu não vou conseguir de fato ver o cabelo macio Cabelo assim, cabelo assado Mas a gente vai prestar atenção se o cabelo encorpou Se o cabelo ficou com uma estrutura mais forte A gente vai tentar analisar se essa máscara deu bom mesmo E aí como tu pode perceber, amiga Já tô com meu cabelo lavado Já está lavado com shampoo Já está assim, fazendo aquele barulho Bem seco de shampoo Inclusive usei até um pouquinho de shampoo detox Tô com medo, estou com medo Porque fazer reconstrução Tendo usado shampoo detox É pedir pro cabelo ficar duro Vamos ignorar E aí lavado com shampoo E também eu dei uma desembaraçada Porque acho melhor pra vir hidratar Foi só frio desembaraçar, mas embaracei E aqui no modo de uso Ela diz o que? Pra depois de lavar os cabelos com shampoo Aplicar ela Aguardar 3 minutos e enxaguar Eu não vou deixar só 3 minutos Porque eu não vou mentir pra vocês Eu vou falar na série etária Eu não acredito que uma máscara nenhuma, gente Pode tá no rótulo, pode tá em tudo Eu não acredito que máscara nenhuma Mostra pra quem vê de fato em 3 minutos 3 minutos nem um ni si não se faz, gente Não faz, não dá É pouco tempo, não dá Então eu assim, sou incrédula Então eu não vou deixar 3 minutos Eu vou deixar 30 minutos Que eu acho que é o tempo mínimo de uma hidratação Ok? É isso Tá aqui no rótulo 3 minutos Mas eu não acredito Óbvio que ela vai dar algum resultado ali Mas nada demais, assim Ela não mostra a potência dela total em 3 minutos Assim, é minha opinião Mas enfim, vamos deixar de falatório E vamos pra aplicação Então vamos lá, minha gente Vamos lá O cabelo está aqui na toalha Já vamos tirar aqui pra ver E aí eu já vou separar o meu cabelo Em várias partes Geralmente eu divido em tipo Umas 4 partes Hoje eu quero dividir em mais partes Eu estou... Pera, eu vou pegar a minha suja pra me ajudar Hoje eu vou dividir em várias partes Que a gente vai dar total atenção Vou abrir a minha amiga aqui Ó, deixa eu mostrar logo a consistência dela aqui pra vocês Eu não sei se eu consigo mostrar Porque tá muito claro Ó, mas tá vendo? Eu sei que não pode pegar Mas eu vou pegar com o pente, tá? Não precisa ter neura Eu só quero mostrar a consistência dela mesmo Ó, tá vendo? A consistência dela é bem grossa Ela não cai do pote Não faz nem perigo cair, ó Não cai E ela é muito cheirosa Mas é muito Ela tem cheiro... Eu não sei explicar Cheiro assim, diferente E aí, ó Vamos começar por esse lado aqui Eu vou dividir cada ladozinho Em 4 partes Que eu acho que dá pra gente dar uma atenção legal Então simbora, menina Ó, peguei aqui Pra vocês verem melhor a consistência Muito boa Amo consistência de máscara assim Então eu já tô feliz Se não você mais se convencer Vamos embora pro que interessa mesmo E aí eu vou enluvar, gente Sem segredo nenhum, ó Dá muita atenção às pontas Que é as partes que mais sofrem do cabelo, né? E aí você vai subindo Até onde você desejar Não pega muito na raiz Porque dá caspa E a hidratação E você não vai passar mais shampoo Só na terapia aqui, ó Só É... Uma coisa que eu percebi, gente É que o cabelo absorve bem a máscara Eu tô aplicando uma quantidade boa em cada mecha E eu não tô sentindo que tá ficando excesso, sabe? Eu tô sentindo que o cabelo tá sugando mesmo E eu já sinto que isso é uma boa E isso vai interferir no resultado de maneira bem positiva Então eu estou feliz Ele tá absorvendo mesmo, gente E sem contar um negócio assim bem curioso Ela tem... Ela tem cheiro de melancia, gente? Eu não tô ficando louca, não? Vocês aí que tiver acesso a essa máscara Cheira ela E diz pra mim se ela não tem cheiro de mel... Eu acho que é melancia Tipo bombom de melancia Tipo tudo que é doce de melancia Pois é E na minha franja, com muito cuidado Eu vou subir um pouco mais Porque ela é muito ressecada Eu sempre digo isso pra vocês Então tudo que eu faço no cabelo Eu tenho que passar na franja Porque ela precisa Que isso, gente? Tá faltando aqui, meu Deus Eu sou meio maluca Deixar a mecha faltando Aí, amiga Não pode deixar nada faltar Primeiro lado, ok Agora vamos fazer a mesma coisinha Acho que eu dividi em quatro partes Foi? Um, dois, três, quatro Foi Quatro partes Então vamos lá Dividir E aplicar Quanto mais você dividir Mais o teu cabelo vai conseguir Ter mais contato com a máscara Sabe? Então é bom Deixa de preguiça E dividir esse cabelo aí Vai dar tudo certo Eu tenho preguiça Mas eu tô sentindo que Isso ajuda mais Fica mais diferente Consegue penetrar melhor Tá gravando Juninho Você esqueceu O principal da viagem Eu chego Tá embaixo do negocinho Tô aqui Sai louvando E tu vai cuidar do cabelo, não? Pense no cheiro forte Na hora que eu tava subindo a escala Eu tava sentindo o cheiro desse produto Tem um cheiro bem gostoso Contato com o meio Galera Quem vota Pra ele dar o tal cabelo Que Pode passar sem lavar Que asqueiroso Pode passar sem lavar Pronto Olha uma coisa legal Aqui tem dizendo que você pode usar como meditação Pois tu vai usar como meditação Tô usando como meditação Agora? Pra apagar aí aqui Ó Ó minha gente Aí aqui ó Já apliquei em tudo Já tá tudo aplicadinho E aí eu vou só pegar minha sacola Um oferecimento esse vídeo Pra quem não sabe Ele é patrocinado Só que não Bem podia, tá? Eu compro demais lá Mas enfim Vou colocar meu cabelo aqui na sacola Vai esquentar melhor Se você tiver uma touca térmica melhor ainda Mas eu não sei onde andar a minha Então a realidade vai ser uma sacolinha mesmo Que todo mundo tem Eu posso mostrar pra vocês Nem todo mundo tem uma touca térmica E todo mundo tem sacola Meu Deus Eu ia ser feio de cabelo curto, ó Égua Eu vou fazer um corte Aí eu coloco a toalha aqui, ó Do jeito que tá enroladinho Com as coisas que eu coloquei, né? Tipo os cubozinhos Eu só venho e coloco a toalha Belíssima, belíssima eu estou Gente, mas eu acho que faz tempo Que eu não faço isso Que eu tô assim, muito ruim Porque é uma cor tão simples de botar Meu Deus do céu O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo? Ó, você dá uma mão aqui com as nossas sacolas Quem não sabe, né? Do jeito que tá aqui Pra mim colocar mais uma firmeza Eu vou botar a toalha que eu tava Assim, ó E vou torcer pra ficar bem firmezinha Essa minha touca chiquérmica Fecharam a máscara, né? Que a Janjaca terminou com ela E vou esperar 30 minutos certinho Pronto, só me dá meu celular aqui Obrigada Não precisou você me dar meu celular Você pensa, mas eu fui mais rápido que você pensava Oh, mentira Ó, agora são meio dia em ponto, vixe Meio dia em ponto, galera Então eu vou botar meio dia em meia Claro, é porque meio dia com trilha Mas é meio dia em meia Todo mundo sabe, né? Meio dia em meia O despertador irá tocar E nós iremos retirar essa máscara E eu vou mostrar pra vocês O resultado E aí eu já volto com vocês Para as próximas considerações Uh, foca, foca Já, já a gente se volta Uh Ó, quem voltou 30 minutos depois Ai, meu Deus Opa Aqui é um top, tá? Ela não vai precisar vestir a mão É calcinha não Só dizer pra vocês Cabelo já no jeito Depois passou 30 minutos No caso já passou mais do que 30, né? Aí o que eu fiz? Eu enxaguei o cabelo, né? Aqui no banheiro, rapidinho Tirei a hidratação E coloquei E apliquei um condicionador Pra fechar a cutícula E pra segurar Esse tratamento aqui E assim, gente De primeiras impressões aqui Antes de finalizar Eu não tô sentindo assim Tipo, nossa O cabelo tá macio demais Mas como eu falei pra vocês Esse não era o intuito Do tratamento mesmo Porque ele é mais reconstrutor Mas assim Eu não consigo Assim, eu tô pegando E não tô conseguindo ver Aquela diferença Acho que a gente só vai conseguir ver No cabelo pronto mesmo Vamos só dar uma analisada aqui Pra ver se tá ok Se tá alinhado Eu assim Eu tô sentindo ele um pouco Mais encorpado sim O cabelo um pouquinho mais assim Sabe? Quando você pega Você sente o cabelo mais... Mas é só isso que eu consigo sentir De resto eu não consigo Ver diferença nenhuma Porque reconstrução é complicado Da gente analisar Mas Eu vou finalizar o cabelo Rapidex E volto pra vocês Com as considerações finais Voltando Cabelo pronto Gente Olha isso Me digam vocês Me digam vocês O que vocês acharam Dessa hidratação Eu não fiz fitagem Meu cabelo tá aqui assim Com uma finalização super normal Só apliquei creme Amassei E aqui está Pra vocês já verem O resultado da máscara mesmo Porque eu não quero roubar E ficou assim gente Olha Eu fiquei muito satisfeita Com a definição Que ficou o cabelo Ficou muito definido Então Já que ficou definido Então a gente já vê Que ficou realmente O fio ficou alinhado Óbvio que assim O forte dessa hidratação Não é maciez Porque é uma reconstrução Então Ela atinge mais A questão da saúde Do cabelo De repor a massa De deixar o cabelo assim Mais forte Mais alinhado Mais encorpado E eu senti gente Senti mesmo Ficou bem legal mesmo A única coisa que eu fico assim Meio Que eu tenho dificuldade Em gostar de reconstrução É a questão da pegada Porque fica uma pegada Meio normal Sabe Não fica uma pegada De nutrição Sabe Quando você sente Que o fio tá muito macio Tá muito assim Fica uma coisa normal Claro Não ficou áspero Sério Tô sendo sincera pra vocês Eu tô pegando aqui Não ficou áspero Mas óbvio que não ficou Aquela macia aí demais Porque não é o intuito E porque esses componentes Não trazem isso Mas cara Gostei Gostei Tá muito definido Ficou muito bonito mesmo Olha Deixa eu focar Olha aqui Presta atenção Sem E tá gente Gostei Gostei Então não sei Se eu preciso dizer Mas claro Claríssimo Que essa máscara Está super 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 Aprovada Sim Máscara aprovada Deixa eu pegar ela aqui Testa na tua casa aí Essa bonitinha aqui Pode tirar o print aqui Eu e ela Pera Deixa eu fazer uma cara bonita aqui Vamos lá produção Tirou né Tirou o print pra comprar né Pois então tá tudo ok Testa essa máscara em casa E já vem me contar aqui embaixo Eu mesma gostei muito Pra ser uma reconstrução De máscara sabe De não ter nenhum Componente pra potencializar A gente só usou máscara mesmo Rapidinho Então ela tá super aprovada E sim Nos dias de correria A gente já tem Essa reconstrução aí Na mão Então é isso minha gente Agora eu vou ficar aqui Analisando né Olhando esse cabelo Já quero que vocês Contem aí embaixo O que vocês acharam Contem aí pra mim Eu quero a opinião de vocês Me contem três aspectos Ó Eu achei que teu cabelo Ficou assim Assim e assim E pode contar tipo assim também Ah eu achei que ela Faltou isso Faltou aquilo Eu quero a opinião de vocês Quero que vocês Analisem E me contem o resultado E deem uma nota Pra essa hidratação Pra esse produtinho Que a gente testou Vamos fazer assim Combinado Então se você gostou Avalia o vídeo Clicando em gostei Se inscreve no canal Se não é inscrito Comenta aí embaixo Que eu vou gostar de saber Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E até A Próxima Mã